Por favor, mais por meio. Mais por meio, por favor. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Eu queria que você falasse sobre a importância de trabalhar com o Celso Roach, um treinador que você teve a oportunidade de conviver no Botafogo, se você já falou com ele antes de chegar em Porto Alegre, e você chega, por exemplo, pra fazer, procurar fazer uma função que o Inter teve muito sucesso na Libertadores, que é a do Tyson, aquele jogador com velocidade pelo lado do campo, entre meio e ataque. Ele chegou a conversar contigo sobre isso? Não, não tive a oportunidade de falar com ele sobre isso, mas eu, particularmente, estou feliz, estou feliz de trabalhar com ele mais uma vez, a gente sabe o profissional sério que ele é, o quanto ele cobre, o quanto ele exige dos atletas dele, e eu trabalhei com ele e tive bastante êxito no Botafogo, acho que fui muito feliz, acho que com ele tudo quando começou pra mim nacionalmente, né, no Botafogo, ele me deu a oportunidade de jogar num clube grande, num clube de expressão, e eu sei que ele vai me cobrar muito, que eu sei que eu vou ser muito cobrado, como ele cobra de todos, mas estou preparado pra ajudar o Celso, pra ajudar o Inter, que a gente possa alcançar os nossos objetivos aí, que sejam títulos. O que que você já pode reconhecer da grandeza do Inter, da disputa da Copa Libertadores, de um clube organizado, e as diferenças que tem no Rio e pra cá? A grandeza do Inter, ela está aí pro Brasil todo, né, a gente sabe da força que é o Internacional, independente de estar morando em outro estado, mas a gente acompanha, a gente sabe que é um time forte, um time estranhamente organizado, que nos últimos anos aí está sempre disputando títulos, principalmente de Libertadores, que sempre chega pra disputar, então a gente sabe que a gente está vindo pra um clube vencedor, e eu vou estar à disposição de um elenco de muita qualidade, de grandes jogadores, de um clube, de um time fortíssimo, que eu vou ter que trabalhar muito pra buscar meu espaço aqui dentro do Inter Nacional, mas a diferença do Inter para as equipes, vamos dizer, do Rio é isso aí, né, tá sempre disputando títulos, que é um time extremamente organizado, e que está tendo, principalmente nos últimos anos, tendo um êxito e conquistando títulos importantes, né. Tchau.